Para você ligado na Globo, o dia é diferente. O Ricardinho e o Casagrande são os comentaristas hoje aqui com a gente para acompanhar esse jogo. Deixa eu passar pelas escalações para depois a gente conversar com o Ricardinho, com o Casagrande, com o Leonardo e com o Becker, os nossos repórteres. O Ricardinho e o Casagrande. Bola em jogo para você ligado na Globo. Bola em jogo para dentro da grande área. Bateu para o gol! Ele é habilidoso, ele é insinuante. De vez em quando, na hora de finalizar, ele não consegue pegar em cheio na bola. Domina, procura espaço para bater para o gol! Como passa perto do gol! Passa muito perto do gol! Godinho! A posição é normal, ele bateu para o gol! Outra bola lançada. Deu a segura, está pedindo bola aqui, livre! Mais uma bola esticada. Faz o corte. Tenta partir para o campo de ataque. Maigolã! O juiz está marcando posição de impedimento. Isolou! Livra o time de mais uma! Cruzamento para a área! Faz o lançamento. Olha o lançamento. Vai ter que dar uma estilingada nela. Dá até para bater no gol! Boa bola! Na chance do gol! Olha aí o João Pedro. Vai na base do lançamento. Tira! Joga para longe! Vai para a jogada! De fundo! Chegou perigosamente! GOLASSO! GOLASSO! Cor神al! GOLASSO! É o ponto deSA! MSA! Não estou certo! É o ponto deSA! Obrigado. Obrigado. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Tenta a jogada pela esquerda. Limpou. Bateu. E o goleiro pega. E não foi lá muito ajeitada, nem elegante atirada. Mas o importante é que ele tirou. Cruzamento para a área. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Abri. Abre. Bem na esquerda. Ficou de frente. Bateu para o gol. O que? GOOOOOOOL. Golaço, né? Falar o quê? Nada. Agora é o seguinte, tomou conta do jogo, né? Assim, não é claramente, assim, dominou completamente, mas assim... E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. Nenhuma dúvida sobre o domínio do jogo. E não é só o placar que preocupa, é o fato estar envolvendo e ser merecedor da vitória parcial até aqui. Aplausos Aplausos Porém, o jogo começa a segunda etapa. Fazendo o lançamento do lado direito. Tentou uma arrancada ali para o campo de ataque. É a marcação em cima dele. Bola foi boa. Pode chegar cruzando. Bola para a área. Arremesso lateral. Manda a bola para longe. E vai ganhar só o arremesso lateral. Não, vamos lá. Prendeu, jogou atrás Olha que boa, bola Pra fora Perdeu a paciência ali, perdeu a bola e fez a falta Olha o Naigolan Bateu pro gol Péssimo chute Boa arrancada, espetáculo de drible Do chute fala você, Caio A jogada tinha tudo pra levar um 10 na arrancada Na forma como ele se livrou da marcação Aí a bola ficou um pouco junto ao corpo Ele não conseguiu dar curva Por isso torta um gol que ele não pode perder Principalmente pelo jeito como o jogo tá Bola lançada lá pro campo de apaque O juiz já tinha dado a posição de impedimento Tá com espaço pra bater no gol Godinho Mais uma bola esticada Em posição legal Ele recebe Chega bem de ladrão ali Vai pra movimentação Pelo lado direito do ataque Bateu pro gol Deu uma cochilada Perdeu a bola Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Olha aí o João Pedro Encarou a marcação Pode até riscar o que fechou Bateu Tem um contra-ataque rápido Tem velocidade Não acertou a jogada ainda Mas ficar perdendo gols Assim Um atrás do outro É... Consequência De repente você toma um contra-ataque Não tá jogando melhor E merece matar o jogo Mas não tá conseguindo Vai Golan Vai ter que dar uma estilingada nela Bola pra fora Vai se mexendo Vai buscando espaço Tem que encarar a marcação Ameaçou Dá uma gingadinha ali Limpou Dá até pra riscar o chute Dá pra bater no gol Olha que boa Bola E passa sunindo no ouvido Rente a trave Bateu bonito na bola Vai lá Vai pro lado de fora do pé Olha como ela sai Cheia de curva Cheia de giro Aí o árbitro apita Fim de jogo O Jornal da Globo Que vai chegar daqui a pouco Na programação Vai mostrar pra você Claro Tudo que rola Em Sul-Americana Em Libertadores Na Copa do Brasil O Globo Esporte Conta tudo pra você Os personagens De mais uma noite De futebol Caco Barcelos E o time do Profissão Repórter Chegando na sequência Valeu Obrigado a todos Um grande abraço Futebol na Globo Aqui é emoção Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri